Pelo YouTube, quem fala é o Nicolas e hoje é o Pinguim. Pinguim é o nome verdadeiro, o nome normal. Pinguim é o nome normal. A gente tá aqui hoje pra o top 3 melhores jogos do Roblox. O mapa, como vocês quiserem chamar. Fala galera, o primeiro mapa que eu quero mostrar pra vocês é o Marvel DC. E a imagem dele é um Homem-Aranha escalando os prédios, saltando teia. Olha só, eu vou citar a spawn. Aqui você pode escolher qualquer tipo de superar que você quiser. Dois que estiverem aqui. Então é claro que eu vou escolher o Homem-Aranha de 1,99. É só clicar aqui nessas bolinhas e tem os ataques aqui do lado. Cara, vamos aqui com o Homem-de-Ferro. Acho que tá pra jogar melhor com ele. Ai, ai. Toma, 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 toma. É só clicar nos oponentes. Então esse foi o primeiro. Então galera, o próximo jogo que eu quero mostrar pra vocês é um jogo de terror comendo muitas pessoas jogarem. O nome do jogo é Pig Book. Olha só, no jogo Pig, você vai ser sorteado pra tipo, pessoas terem sorte de ser um porco que parece a Peppa. Aqui onde eu acabei de clicar tem as skins do Pig, que é o nome deles. Tails, eu não sei falar muito bem. Esse jogo é de terror, eu vou mostrar pra vocês. Olha só, basicamente você fica em vários mapas. E a gente tem que encontrar muitas coisas pra sair dessa casa. E eu já tô escutando... Vocês viram quem pulou ali? Eu vi, foi a Pig. Então galera, já dá pra ver que eu vou morrer, mas no começo do jogo tem que conseguir algumas chaves e negócios pra abrir portas. Portas pra sair dessa casa. Então galera, o último jogo desse top 3 é... Esse aqui é o Project Raikwaza. Aqui tá a capa do jogo. E é o mais legal. É o jogo de Pokémon mais legal que já vi na minha vida. Olha só gente. Primeiro, já tem uma tela que começa quando você entra no jogo muito legal, olha. Esse jogo é muito legal. Gostei muito dele quando joguei. É o melhor Pokémon que já inventaram. Nunca gostei tanto desse jogo. Só tem que esperar aparecer o botão pra começar. Aqui ó. Você clica e vai aparecer aqui se a gente quer continuar a nossa aventura ou o New Games. Já que eu já tenho uma conta, eu vou em continue. Porque eu não quero perder a minha conta, né? Eu parei aqui na floresta de Viridiana. Eu tenho um Pokémon querendo batalhar comigo. Nossa, é um Kakuna. Broke, eu escolho você. Agora, Broke, eu use o ataque rápido. Ele está usando o emadurecer. Agora, use o Ponte. Ele usa de novo o emadurecer. Agora, use o Bobo. Então gente, eu tava até de um Pokémon chamado Rude Rude. O que tem nesses matos? No começo desse jogo, você tem que falar com seus pais numa caverna. Pra assim eles irem te mostrar um caminho pro laboratório do professor. Que lá onde eu consegui o meu Fruke. Lá você consegue ter todo tipo de Pokémon. Ah, de todos eles, gente. E aqui? Eu tenho meus Pokémons. Aqui é a Pokédex. Fica bem aqui no cantinho. E eu não tenho nenhuma insígnia. Já que eu estou ainda na floresta de Viridian. Gente, olha só os gráficos desse jogo. Não é coisa mais linda que vocês já viram. Eu tô na segunda cidade. Então é melhor vocês... O tutorial desse jogo. Pra depois jogar. Porque ele é meio complicado. Tem alguns enigmas. E dá pra passar por lugar. Isso aqui não deixa eu passar. É uma barra invisível. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do Top 3. Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Pra receber todas as notificações. Falando diretamente. Pinguim da cidade de... Pindes. Ai, é sobrevivente. Vamos sentir informação.